Como é que é meus putos? Bem pessoal, hoje eu vou aqui falar sobre os stickers Karavitsa 2014 É assim, muitos de vocês provavelmente começaram a jogar nos últimos 2 anos Ou no último ano até, pelo menos tenho muita gente no meu canal que diz que é nova no CSGO Tipo, começaram a jogar apenas há uns meses, há um ano Eu próprio só comecei a jogar em 2014, a meio de 2014 mais ou menos, no verão E o CS não era assim o que é hoje, muito menos em termos de stickers, em termos de skins Aliás, eu nem jogava praticamente CS na altura Eu só, eu já contei esta história várias vezes, pelo menos em live stream Eu só comprei o Counter Strike porque achei graças a uma skin, que era a AWP Asimov Quando não interessa o quão estúpido isto é, ok? Mas eu só comprei o CSGO porque adorei a AWP Asimov Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Por exemplo, uma AWP Asimov na altura era 60€ Eu lembro-me de ver o primeiro jogador, o primeiro streamer de CSGO que eu vi Foi o Adran, ou Adran, não sei como é que se pronuncia o nome dele sinceramente Ele agora está numa equipa que está na ponta da língua, sinceramente não me lembro qual é Mas está aqui na ponta da língua, ou seja, de certeza que conhecem Ele jogava no Zabay Power na altura E era o único streamer que eu via e eu lembro-me de olhar para o inventário dele e pensar Ok, um dia este será o meu inventário de sonho E ele tinha, eu lembro-me perfeitamente disto Ele tinha uma Vulcan, ele tinha uma Bayonet Fade e tinha uma capa Vulcan Que na altura era a capa mais cara em conjunto com a Fire Serpent Ele tinha uma Vulcan que tinha um sticker Ibuy Power 2014 atrás Não era holográfico, era um normal atrás E eu pensei que era a coisa mais perfeita de sempre E lembram-me de ir, eu comprei uma Vulcan na altura E se vocês forem ao meu vídeo histórico de trocas vão vê-la E vocês têm lá uma Vulcan que se chamava VNVDVC e minha Com sticker dos LGB, porquê? A capa do Adran hoje em dia ainda se chama VNVDVC e ele nunca a trocou Continua com o sticker Ibuy Power atrás, é exatamente o meu backup Mas eu lembro-me na altura não ter comprado um Ibuy Power Porque assim, na altura não havia quase armas com stickers Não havia, sério Na altura ninguém tinha stickers nas armas, praticamente E eu lembro-me exatamente porquê que eu não comprei um Ibuy Power Para fazer uma capa igual à dele O Ibuy Power, cá estou, em 2014, custava 10€ Era um PCF card de 10€ E isso não me sobrava dinheiro para outras skins só para eu aplicar um sticker Eu pensei que não ia valer a pena, por exemplo Mas pronto, claro que os preços não eram aquilo que eram hoje em dia E eu lembro-me do LGB ser para aí 2€ Por isso é que eu comprei o LGB e não o Ibuy Power Catwise Mesmo assim, o Ibuy Power já era bastante caro Ok? Mas pronto Vamos então passar aqui ao porquê dos Catwise 2014 caravitsa É assim, como vocês quiserem chamar, sinceramente Os 2014 são tão caros Primeiramente, todos os stickers ao fim de um certo tempo sobem de preço Eu já disse isto em vários vídeos Eles sobem sempre de preço Não importa Ok, importa Mas a maioria dos stickers que são minimamente bonitos acabam por subir de preço Por isso é que eu estou farto de dizer que os MLG 2016 vão subir de preço Agora, não é já Até porque muita gente os está a guardar Mas eles vão acabar por subir de preço São stickers lindos Os MLG 2016, a maioria das pessoas gosta dos stickers Portanto, em princípio eles vão subir de preço Por isso é que eu tenho alguns guardados no meu inventário E eles já foram subindo aos poucos Mas foram subindo Agora, o que é que diferencia os caravitsa 2014 de todos os outros stickers? Em primeiro lugar, tem as primeiras equipas, digamos assim Que foram feitos stickers E por isso os stickers são em formato PNG O que é que é formato PNG? O logótipo da equipa Ou seja, dos Titan, dos Eyeby Power O 2014, o Reason, todos esses Não tem nada por trás Não tem nada à frente Não tem efeitos nenhuns Simplesmente é o sticker em PNG Com o CarOS 2014, Caravitsa Escrito por baixo Ok? Portanto, é em PNG Só isso diferencia estes stickers de todos os outros stickers Ok? Se vocês forem comparar um Titan Hollow Caravitsa 2014 com um Titan Hollow Caravitsa 2015 Epá, não tem comparação possível É nojento o Caravitsa 2015 comparado com o 2014 Simplesmente não tem comparação possível Um PNG comparado com aquele sticker Não tem mesmo comparação Nem com qualquer outro Tem os Colón Por exemplo, os Eyeby Power Tem os Eyeby Power PNG, Caravitsa 2014 E depois ainda tem os Colón 2014 E é assim A diferença é muita Os Colón são horríveis Ok? Não sei se há alguém que acha os Colón Stickers um sticker bonito Sinceramente não sei Quer ser 2014, 2015, 2016 E eu não gosto de nenhum deles Acho que ainda não há 2016 Acabei de dizer merda Mas pronto Vão lá, vão lá escrever em baixo Que eu disse merda Mas é pessoal Isto é um dos grandes motivos Pelo qual Estes stickers São tão overpriced Digamos assim Este é o primeiro motivo Aliás Eles são diferentes De todos os stickers São os mais bonitos Para a maioria das pessoas Têm simplesmente o ícone da equipa E nada mais Ok? E os holográficos principalmente São ridiculamente bonitos É assim Na minha opinião pelo menos E na opinião da maioria das pessoas São mesmo muito bonitos Agora vamos ao segundo motivo É assim Como eu estava a dizer Em 2014 Não havia assim tanta gente A jogar Counter Strike O Counter Strike Explodiu mesmo a sério Nos últimos dois anos E principalmente Neste último ano Em 2016 O Counter Strike explodiu E muita gente nova Começou a jogar Por causa desta hype toda À volta das skins E é assim Em termos de stickers Os stickers em 2014 Ninguém basicamente Aplicava stickers E não só Aplicavam Como guardavam stickers Quase ninguém fazia isso Ok? Se comprava um sticker Era maioritariamente Para os aplicarem Não para os guardarem Por isso é que existem Tão poucos À venda hoje em dia Cara A Vida de 2014 É que já na altura Devia haver tipo 200 e tal À venda Só se forem hoje em dia A um MLG Sticker No mercado Tem tipo 700 800 Às vezes mais Ok? E para além disso Tem muita gente A guardá-los E na altura Ninguém ia guardar stickers Porque ninguém sabia Que os stickers Iam aumentar de preço Ridiculamente Portanto Ninguém ia fazer isso Para quê? Ninguém sabe o futuro Ok? Agora O pessoal Já começou a perceber Que os stickers Aumentam de preço Claro Isto há um bom tempo Que o pessoal já percebeu isso Claro Mas na altura Lá está Ninguém percebia isso E Isso levou a que Os stickers Passado um ano Houve muita gente Que começou a querer Ter armas diferentes E como é que se tem Armas diferentes Das outras Armas sem ser A não ser que a skin Tenha um certo padrão Claro Como é que se tem Armas diferentes Aplica-se diferentes stickers E é assim que vocês Personalizam uma arma Ou tem os stickers E a vossa Animtag Ou então tem padrões Diferentes nas skins E os stickers Mais bonitos E que ficam Melhor E que são os mais caros Claro que vão ser Os caravitsa 2014 Porque são Os stickers Que toda a gente Associa a stickers caros Eram os stickers Mais caros Porque lá está São dos mais antigos 2014 E são em PNG E vocês têm Stickers de equipas Todos os anos Tem stickers de equipas Todos os torneios Importantes E É assim Nenhum deles Se pode comparar Para o caravitsa 2014 Nenhum Nenhum Já vos disse Já te dei a comparação Dos Caldónia Ou dos Caravitsa 2015 Com os 2014 Não há comparação Ok Portanto Muita gente Simplesmente Começou a pagar Bastante nos stickers Começaram a aplicá-los A muitas armas Até que Eles saíram do mercado Os caros O Iberpower holográfico Foi o primeiro sticker A sair do mercado E o Titan holográfico Foi o primeiro A sair do mercado Porquê que isto Foi um problema Assim que as stickers Saíram do mercado O pessoal Começou a perceber Que podia Meter um preço neles Ou seja As pessoas Que os tinham Que começaram a ser Bastante poucas Começaram a perceber Que podiam pôr um preço Nestes stickers E a verdade é que Podem mesmo E hoje em dia Fazem-no Na altura Não podiam fazê-lo tanto Imaginem há um ano Os stickers já não estavam No mercado Mas mesmo assim Não eram este preço estúpido Este preço ridículo Eram tipo 200 chaves 250 300 Agora Os Iberpower holográfico Já são tão poucos Por exemplo Eu tenho quase certeza Que neste momento Há menos de 20 Ok Há tão poucos Que as pessoas fazem O preço que querem deles Eu vou-vos dar um exemplo Vocês têm à venda Neste momento Um Iberpower holográfico Por 8 mil dólares É o mais barato Que está à venda Portanto Para além das pessoas Que não os estão A vender Vocês têm apenas O mais barato Que têm à venda Custa 8 mil dólares No Opskin's O Titan holográfico Mais barato Que tem à venda Custa 4 mil E 500 dólares Ok E é assim As pessoas Hoje em dia Já não têm Aquela cena de Ah Eu posso tentar Trocar por este sticker Não Não Ninguém Vos vai trocar o sticker Portanto A vossa única opção Será Comprar o sticker No Opskin's E a verdade E a verdade É que tem Colecionadores Que têm Tanto dinheiro Que não se importam Sinceramente Dar esse dinheiro Para um sticker Apenas para personalizar A sua arma E sinceramente Quem tivesse Imaginem Cinco Stickers destes E fossem Os cinco últimos Que não eram Aplicados Ou que não Estavam aplicados Eu acho Que Iamos ter um problema Em mãos Porque Ele podia pôr O preço que quisesse E imaginem Que um colecionador Precisava dos últimos Quatro Para meter na sua Dragonlord Factory New Com o melhor Flow Toma merda assim E ele ia pagar O preço que fosse preciso Tipo 50 mil Em cada um Ou uma coisa assim E eu acredito Que isso ainda vai acontecer Porque Já há tão poucos E o preço está tão ridículo É que Há um mês atrás Eles estavam A mil e trezentas e cinquenta chaves Eles agora Estão Tipo a quatro mil chaves É ridículo Não faz sentido Sinceramente Mas pronto Ou então podem comprar No APSKINES Mas é pessoal É por isto Que os stickers São tão caros Carvito 2014 É claro que Têm mais motivos Tipo Por exemplo A ver No caso Dos Titan E dos I-Bipower Os I-Bipower Foram banidos E esse foi o primeiro Problema Que foi criado E é assim Os stickers subiram Imediatamente Assim que os I-Bipower Foram banidos Porque lá está Não vai haver mais stickers Dos I-Bipower Muito menos Com Um detalhe Um detalhe destes Ou seja Como os de 2014 O Caravizza Portanto Os stickers aumentaram Começaram a sair Do market Pronto E é isso Literalmente O sticker Ficou um preço ridículo Os Titan A mesma coisa Não foram banidos Mas os Titan Acabaram E os stickers Aumentaram Bastante Até os Caravizza 2015 Aumentaram Bastante Mas mesmo assim Não se compara Aos 2014 E os Titan Não se podem Comparar Aos I-Bipower Em termos de preço De sticker Não podem Porque os I-Bipower Só existem Mesmo os 2014 E o pessoal Tem sempre Aquele carinho Especial Pelo sticker Até porque Vamos ser sinceros O meu sticker Favorito é o Titan All of 2014 É Mas a maioria Das pessoas Curte mesmo Aquela Boquinha Dos I-Bipower A sair E dá para fazer Designs fixos Em certas skins Tipo uma Desert Eagle Blaze Dá para fazer Certos designs E como é PNG Fica sempre bem O sticker Nas skins Em qualquer skin Sinceramente Mas pronto pessoal Espero que tenham gostado Eu fiz este vídeo Porque há boa gente A perguntar-me Tipo Como assim Um sticker Custa 10 mil euros Ou uma merda assim Não custa 10 mil Custa 8 mil agora Mas é No APS Se vocês pesquisarem Tem lá Vários a 10 mil E tem um A 8 mil agora Pelo menos A I-Bipower O gráfico Portanto E é pessoal Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Deem o vosso likezinho pessoal Ajudam aqui o canal Já agora Muito obrigado Pelos 40 mil inscritos E desculpem Se eu estou a soar cansado Eu acabei agora A minha live stream Estou com um sono tremendo Eu não tenho dormido Nada nos últimos dias Vou tentar dormir hoje E amanhã Postar um bom City Wall Bank E depois Se chegarmos aos 40 mil inscritos Que eu penso Que vamos chegar hoje No dia em que estou A pôr este vídeo Eu faço um vídeo Especial E gostava que me dissessem Nos comentários O que é que queriam Que eu fizesse Ok pessoal Mas bem Obrigado mesmo Pelo vosso apoio Ultimamente Nas lives Vocês são mesmo Fantásticos Vocês tipo Apoiam bem tudo Literalmente tudo E não tenho palavras Para vos agradecer mesmo Mas é Deixo os vossos comentários Já sabem Um grande abraço Para vocês E até ao próximo vídeo Tchau